Se eu pudesse definir a Adra em uma palavra, eu diria servir. É quando a ação encontra compaixão, sabe? As vidas mudam. O sentimento é de que sempre há algo mais a se fazer, todos os dias. Isso é Adra, incansável. Em uma palavra, dedicação. Ajudar ao próximo está sempre em primeiro lugar, e isso vem carregado de valores que tornam o ajudar alguém algo muito significante, Coisa de Deus. Sem dúvidas, justiça. Justiça para que cada pessoa reconheça que é única e especial. Compaixão. Ninguém nessa vida deve levar seu fardo sozinho, e a Adra está ali para ser um braço sustentador. É bonito de ver. Amor. Um amor sem limites, que não enxerga distinções e é tão forte, que todos podem ver o reflexo do caráter de Deus em cada uma de suas ações. Mais do que palavras, pessoas definem o que é Adra. A força que move a engrenagem da ação social vem de muitos braços, com uma só missão, a de ser espelhos do caráter justo, misericordioso e amoroso de Deus. A força que movem a engrenagem da ação social vem de muitos braços, e a de ser espelhos do caráter justo, misericordioso e amoroso de Deus. A força que movem a engrenagem da ação social vem de muitos braços, e a de ser espelhos do caráter justo, misericordioso e amoroso de Deus. A força que movem a engrenagem da ação social vem de muitos braços, e a de ser espelhos do caráter justo, misericordioso e amoroso de Deus.